Bem-vindo, irmãos! Vamos chegando, eu vou chamando o pessoal aqui, beleza, vamos chegando, vamos lá, beleza, bem-vindos, vamos chegando para a nossa live de duas horas, eu anunciei ontem que faria essa live hoje para responder algumas perguntas, teremos um tempinho aqui para eu poder responder algumas perguntas online, algumas já estão aqui, eu já consegui imprimir para ficar mais fácil, né, para poder responder aos irmãos, olá Simone, Aline, boa tarde, paz, Roberta, Magnolia, Miriam, vamos chegando, gente, vamos chegando para nós, Adonai, bem-vindo, está de perguntas e respostas para poder trazer alguma compreensão a respeito do assunto, vou esperar um pouquinho só para entrar mais algumas pessoas, porque senão eu começo a responder algumas perguntas e depois os irmãos entram aqui, né, aí, né, fica, vai ficar, só para eu não repetir as perguntas de novo, esperar só um pouquinho aqui para o pessoal poder entrar e aí nós vamos ter um tempinho para poder responder algumas perguntas, né, eu vou fazer uma leitura aqui, ó, enquanto o pessoal vai chegando, eu vou fazer uma leitura de segunda, da carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11, tá, beleza, Magnolia está dizendo que o som está bom, muito bom o som, o Adonai está falando, beleza, maravilha, eu vou fazer uma leitura aqui de Tito 2, do 11 ao 13, enquanto o pessoal vai chegando, tá, Tito 2, do 11 ao 13, pois Deus revelou a sua graça para dar a salvação a todos, essa graça nos ensina a abandonarmos a descrença e as paixões mundanas e a vivermos neste mundo uma vida prudente, correta, dedicada a Deus, enquanto ficamos esperando o dia feliz em que aparecerá a glória do nosso grande Deus e salvador Jesus Cristo. Amém. Então, opa, já está até chegando as perguntas aqui também, eu tenho umas perguntas aqui que os irmãos haviam enviado primeiro, aí eu vou ler algumas e vou respondendo a outros aqui então também, que o Rafael já está perguntando o que o D tem e tal, vamos chegando gente, beleza, pode fazer a pergunta por aqui também e eu vou, eu vou ler essas aqui que chegaram, eu estou só, está perguntando, o Rafael está perguntando se há algo ou alguém ou os dois ao mesmo tempo e o que seriam, beleza, isso, podem mandar aqui então que já já, já eu vou começar a responder, tá? Bom, se eu puder aproveitar enquanto os irmãos estão entrando e sugerir aqui, irmãos, muitas das coisas que nós falamos ontem na live com o Pastor Lamartine estão no meu livro Escatologia e Esperança para o Nosso Tempo e muitas das que eu vou falar agora. Então, eu queria aproveitar para convidar os irmãos a entrar no site da Amazon, em qualquer lugar do mundo e adquirir o meu livro Escatologia, Esperança para o Nosso Tempo. Você tem essa versão impressa e também tem a versão e-book que você pode adquirir no site da Amazon. Está aqui, Rodrigo Oliveira, Escatologia, Esperança para o Nosso Tempo. Então, quem puder adquirir vai ser muito importante para nós. Irmãos, muito obrigado a todos que estão entrando aqui. os irmãos que estiveram ontem na live com o que nós fizemos com o Pastor Lamartine. Foi, sim, uma graça de Deus, uma honra, um privilégio muito, muito grande para mim. Eu não tenho como agradecer a Deus, ao Pastor Lamartine, ao Pastor Marcelo, ao Pastor Rinaldi, por isso ter ocorrido. Foi muito, muito bom mesmo. Então, o Roberto está dizendo aí que o livro é maravilhoso. Espinho na Carne, citado pelo Apóstolo Paulo. Beleza. Então, tá. Eu vou começar a responder agora as perguntas. Eu gostaria de pedir a vocês que estão aqui, não sei se vocês já estão inscritos no meu canal no YouTube. É muito rapidinho para se inscrever. Se vocês puderem se inscrever lá no YouTube, é canal A Hora da Escatologia, Pastor Rodrigo Oliveira. O Henrique está dizendo parabéns pelo livro, uma bênção. Pastor, o senhor ainda não tem... O senhor ainda não tem... Ah, então, vou falar disso. O Adonai está perguntando, irmãos. Aqui, o Adonai está perguntando no Facebook. Então, tá. Eu vou falar o seguinte. Os canais, então, que você pode seguir. No YouTube é canal A Hora da Escatologia. Aqui no Instagram, vocês já sabem A Hora da Escatologia. O Facebook eu realmente não tinha. Eu criei há pouco tempo um Facebook. Para você me achar no Facebook, eu estou lá como teólogo Rodrigo Oliveira, no Facebook. Então, se vocês puderem seguir lá no Facebook, também vai ser uma coisa muito boa. E no Twitter é Preparando Noiva. No Twitter, Preparando Noiva. E também tenho dois blogs de estudo. É o blog Rodrigo Artigos, Multiplicando Conhecimento. E o blog Ministério Preparando a Noiva. São os canais onde você poderá me seguir lá. No YouTube, gente, eu tenho mais de 500 vídeos. Todos organizados em playlist. Por exemplo, o tema que nós abordamos ontem com o pastor Lamartine Pozzella está na minha playlist chamada O Arrebatamento. Nessa playlist chamada O Arrebatamento, tem vários vídeos explicando, fazendo exposição bíblica, exposições bíblicas a respeito do arrebatamento da igreja. Tem playlist sobre a tribulação, tem playlist sobre o milênio, playlist sobre a hermenêutica, sobre uma série de coisas que estão lá. Então, tá. Muito bem. Se o que o detém, o Espírito Santo, ele será tirado, mas ele não é onipresente, como pode ser tirado? Vou explicar tudo isso agora, irmãos. Vou explicar tudo isso. Vou explicar essas questões todas aqui que forem... A Magnólia está dizendo que foi um momento precioso e esclarecedor. Eu creio assim também, minha filha. Eu creio assim também, viu? Creio assim também. Momentos com Deus, bem-vindo. Marcela, bem-vinda. Flavinha, bem-vinda. Maria de Fátima, bem-vinda. Ednelma, bem-vinda. Jaque, bem-vinda. Então, vamos lá. Eu vou ler umas que chegaram aqui e vou ler as de vocês. Podem perguntar aqui que será um prazer muito grande, tá? É o seguinte. Primeira pergunta que chegou, que eu tentei botar na ordem do que chegaram, o Henrique está dizendo, conheça a doutrina da era de aquários que diz mais ruídos serão retirados. Conheci seu canal ontem, maratonista. Muito bom. Isso aí, Gina. Eu convido muito os irmãos a maratonarem. Paulo Henrique está falando para marcar uma live. Vamos marcar sim em nome de Jesus. Então, é o seguinte, irmãos. Eu convido os irmãos para maratonarem o canal lá também. É engraçado. Mas, entra, tenta de novo, Magnolia. Canal A Hora da Escatologia. Vai dar para se inscrever lá em nome de Jesus. Luciene, bem-vinda. Tassiele, bem-vinda. Tem mais irmãos chegando aqui. Gleison, bem-vindo. Pastor ama a escatologia, mas é um modo de muitas informações. Pode dar dica de como estudar a escatologia? Posso. Então, vamos no passo a passo. Primeira pergunta que chegou aqui. Uma pergunta grande. O que acontecerá com os crentes que morrerem durante este período de tribulação? Ou que chegarem ao final da tribulação com vida? Serão imediatamente transformados os mortos? E então, com os vivos e por que se passará? O que se passará? Serão então arrebatados e transformados com o segundo grupo? Uma pergunta muito grande, né? Duda, bem-vinda. Tá bem, já vou te responder, Rafael. Eu vou responder uma pergunta dessas aqui que chegaram e outras aqui que chegarem no online. Tá bom, gente? Então, essa primeira pergunta é o que vai acontecer com aquelas pessoas que morrerem dentro da grande tribulação e o que vai acontecer com os vivos no final da tribulação se eles vão ser arrebatados. Vamos responder, então. Os mortos da grande tribulação, eles só... Paz, Duda, espero que o Rodrigo esteja bem, você esteja bem. Então, é o seguinte. Os mortos da grande tribulação, eles só ressuscitam no final do milênio. E a Bíblia nada diz a respeito deles serem arrebatados, porque não existe arrebatamento após a tribulação. Em lugar nenhum, na Bíblia, está ensinado um arrebatamento após a tribulação. Então, quem morrer na grande tribulação porque não aceitou a marca da besta na mão direita, nem na testa, e for, então, degolado e morrer na grande tribulação, ressuscita para o milênio no final da tribulação. Isso está escrito em Apocalipse, capítulo 20, do versículo 1 ao 5. É isso que vai acontecer. Agora, arrebatamento no final da tribulação não existe e não tem lugar nenhum na Bíblia que ensine isso. Então, respondendo essa primeira pergunta, quem morrer na grande tribulação porque não aceitou a marca da besta, ressuscita no final da tribulação para entrar no milênio. Vão comer da árvore da vida para ter os seus corpos aí, vivendo centenas de anos. Os vivos que não aceitarem a marca da besta e que lutarem aí, formarem uma espécie de resistência ao anticristo dentro da grande tribulação, de acordo com Mateus 25 e Zacarias 14, eles vão entrar vivos para o milênio e vão povoar as nações durante o milênio. Espero que esteja respondida aí essa primeira pergunta. Agora, então, vamos responder a pergunta do irmão que diz que está aguardando aqui, que é o Rafael. O Rafael está perguntando... Rafael, me deixe saber se eu interpretei a sua pergunta corretamente. Você quer saber o que vai acontecer quando o texto de 2 Tessalonicenses 2 diz que o inico não se manifestou ainda porque tem um que agora o detém até que do meio seja tirado. Correto? Essa é a sua pergunta. E você quer saber, então, se esse que vai ser retirado, se é o Espírito Santo, se é a igreja, se é os dois, se é um, se é dois, e o que vai acontecer. Não é isso a sua pergunta? Tá? Me deixe saber se eu entendi direito. Vamos ver aqui. Beleza. Vamos lá. Deixa eu ver. Só abaixando a pergunta dele aqui para ver se foi isso mesmo que ele perguntou. Se o que o detém é o Espírito Santo, ele será tirado, mas ele não é onipresente, como pode ser tirado? E se é a igreja, a gramática não sugere como sendo feminino, não podendo ser a igreja, certo? Então, vamos lá. Vamos responder. Excelente pergunta, muito inteligente. Pergunta de quem está estudando escatologia. João Cruz, bem-vindo, amigo. Marina. Vamos chegando. Então, é o seguinte, gente. A pergunta aqui do Rafael. Quem é que detém o anticristo? Quem é que está impedindo a atuação dele na terra? É o Espírito Santo atuando através da igreja. A igreja é escudo e broquel. Notem vocês que o texto está dizendo o seguinte. Ele não diz que aquele que o detém será retirado da terra, mas será retirado do meio. Segundo a Tessalonicense, capítulo 2. O texto não diz que aquele que detém o anticristo será retirado da terra, mas será retirado do meio. Do meio de onde? O Espírito Santo será retirado do meio da igreja, porque a igreja será arrebatada, e ele se volta, então, para os judeus, enchendo os 144 mil e cumprindo o propósito de Deus para Israel desde o início dos tempos, para se cumprir agora, então, por ocasião na tribulação, quando os 144 mil estarão anunciando o evangelho do reino e as duas testemunhas estão pregando na tribulação. Portanto, o que detém o anticristo hoje? O Espírito Santo atuando dentro da igreja. A igreja, com sua oração, com sua intercessão, ela é escudo e broquel para impedir a ação do anticristo na terra. Uma vez que a igreja seja arrebatada da terra, o Espírito Santo é retirado do meio, conforme o texto diz, né? O Espírito Santo... Eu vou até abrir o texto aqui. O Espírito Santo é retirado do meio e se volta, então, para os judeus. Rafael, me deixa saber se eu respondi. Você está respondido à sua questão. Então, quem é que vai ser retirado? Quem é que impede a ação do anticristo na terra? O Espírito Santo e a igreja, porque o Espírito Santo está dentro da igreja. O Espírito Santo está no meio da igreja. Por isso que, segundo a Tessalonicenses 2, vai dizer que o Espírito Santo vai ser retirado do meio. Vamos ver? Aqui, ó. Ok, ok, ok. Vamos lá. Agora, irmãos, a respeito da vinda de Jesus Cristo, o nosso Senhor, e do nosso encontro com Ele, pedimos a vocês o seguinte, não se perturbem facilmente, nem fiquem assustados. E se alguém afirmar que o dia do Senhor já chegou, talvez alguém diga que nós tenhamos afirmado isso enquanto profetizávamos ou anunciávamos o Evangelho ou que escrevemos isso em alguma carta. Não deixem que ninguém os engane com nada disso, pois antes deste dia terá de acontecer a revolta contra Deus e terá de aparecer o perverso que está condenado a ir para o inferno. Ele será contra tudo e contra as pessoas que adoram e contra tudo o que elas acham que é divino. Ele vai se colocar acima de todos e até mesmo vai entrar e sentar-se no templo de Deus. e afirmar que é Deus. Por acaso vocês não lembram que eu lhes disse tudo isso quando estava com vocês? E vocês sabem que existe alguma coisa que não deixa que isso aconteça agora. Porém, no tempo certo, o perverso aparecerá. Segunda Tessalonicense, capítulo 2, versículo 1 ao 6. Estou fazendo a leitura na nova tradução da linguagem de hoje. Então, muito bem. Quem é que vai ser retirado do meio? O Espírito Santo vai ser retirado do meio da igreja. Mas o Espírito Santo nunca vai deixar a terra porque o Espírito Santo é onipresente e alguém que é onipresente não pode ser retirado de lugar algum. Basta vermos a narrativa do Gênesis que diz que o Espírito do Senhor pairava sobre a face do abismo. Então, não é possível tirar o Espírito Santo de um lugar porque ele é onipresente. Então, o Espírito Santo sai do meio da igreja, se volta para os 144 mil e a salvação, dentro da grande tribulação, ela vai ocorrer como acontecia no Antigo Testamento, na salvação de Raabe, na salvação de Noemi com sua nora. Percebe? Está dando para os irmãos entenderem? Aí, a Silva Rose pergunta, Nenhum judeu vai ser arrebatado, não? Todo judeu que crer hoje em Jesus Cristo como Messias e entregar a sua vida para Jesus Cristo será arrebatado. Porque todo mundo que crer e entrega a sua vida para Jesus Cristo hoje compõe o grupo do chamado igreja. Portanto, todo mundo, seja judeu ou gentil, que confessar a Jesus Cristo como Salvador hoje será arrebatado antes da tribulação. E os judeus que se converter na grande tribulação, bem como gentios, serão, sim, salvos para entrar no milênio. Ok? Respondida Silva. Rafael, me deixe saber se eu te respondi. Tá? Por favor. Beleza. Raquel, bem-vinda. Então tá. Vamos continuar aqui com as perguntas e respostas escatológicas e vocês, tendo a pergunta, podem fazer aqui. A Gina pergunta quem são os 144 mil. Os 144 mil são 12 mil judeus de cada tribo. Como essa live é uma live de perguntas e respostas, eu fui direto e respondi. Os 144 mil não são a igreja, não são uma representação da totalidade do mundo e esse número não é simbólico, ele é literal. Ele é literal porque Apocalipse 7 nomeia 12 mil de cada tribo. Mas, pastor, e as referências bíblicas, tem mais contexto? Tem. Eu gravei um vídeo, uma live, está no meu canal A Hora da Escatologia, na minha playlist sobre a Grande Tribulação, onde eu explico versículo a versículo por que os 144 mil são 12 mil de cada tribo. Gostaria muito que você que fez a pergunta entrasse no YouTube e procurasse a playlist Grande Tribulação, depois quem são os 144 mil, e aí você vai entender com a exposição bíblica de várias passagens. Mas eu estou sendo direto. A hermenêutica do contexto, analisar o contexto na sua inteireza, demonstra que uma vez que ele cita o nome das tribos e cita cada uma das tribos, e 12 mil de cada tribo, não é possível que seja um número simbólico, mas sim um número literal. Priscila, bem-vinda. O Diogo está perguntando. Pastora, queria pedir uma oração, uma coisa que aconteceu na minha vida. Se você puder, eu fui orar por mim. Eu acho que é. Depois pode me enviar no privado que eu oro. Yolanda está perguntando. Pastor, os 144 mil morrem? Se não, por que em Apocalipse 15 diz que o som dos arpistas vem do céu? Por que isso? Porque os 144 mil, no capítulo 15, diz que eles acompanham o Cordeiro por onde quer que ele vá. E o Apocalipse, ele não está numa ordem cronológica certinha assim, que a gente imagina. Acontece uma coisa depois da outra. Você observa, por exemplo, sete selos, sete trombetas e sete taças. Muitas pessoas costumam interpretar como sendo 21 juízos, mas a interpretação que chega mais coerente é aquela que é apresentada no Antigo Testamento, não é? Como é que é essa interpretação? Mostrando que a profecia bíblica, ela é cumulativa e recapitulativa, ou recapitulativa e cumulativa. O que significa isso? A cada momento que esses juízos e essas profecias vão sendo ditas, elas vão sendo repetidas no quadro seguinte e ampliadas. Conta-se uma série de detalhes nos sete selos, repete-se isso nas sete trombetas e amplia mais os acontecimentos, depois repete-se isso nas taças e, portanto, amplia-se o conhecimento. Então, à medida que a revelação vai acontecendo, ela vai sendo progressiva, gradativa e aumentando a sua exposição e reflexão. Então, quando o Apocalipse 15 registra isso, é porque ela registra essa obra dos 144 mil pregando como remanescente de Israel, isso está escrito em sofonias, que vão, então, sobreviver e entrar para o milênio. Espero ter respondido aí, beleza? Deixa eu ver se eu estou respondendo todo mundo. Já respondi a Silva Rose, se nenhum judeu vai ser salvo. Respondi quem são os 144 mil. Respondi a pergunta do Rafael, beleza, maravilha. Ok, e a Yolanda, já respondi. Beleza. Diogo. O Diogo está dizendo, Pastor, eu tenho 29 anos e faz 11 anos que eu estou esperando em Deus uma varoa. Se você puder orar por mim para Deus mandar, vou orar sim, Diogo. Eu vou orar sim. Deixa comigo. Marina faz uma pergunta. O anticristo tem que ser judeu? Muito boa pergunta. Inclusive, eu vou responder a Marina agora e já chamo atenção para uma coisa o seguinte. Quando acabou a live ontem, eu não sei se foram vocês, várias pessoas sugeriram nomes para que eu faça a live. Sugeriram Rafael Bittencourt, sugeriram o pastor Antônio Júnior, sugeriram o Vagnão e sugeriram o pastor Natan Rufino, do canal Natan Rufino no YouTube e no Instagram. E aí eu já entrei em contato com os quatro. Mandei mensagem para os quatro. Quem foi o primeiro a responder? Pastor Natan Rufino. Aí ele já aceitou fazer a live, Marina e demais, e nós vamos fazer uma live sobre o anticristo. O tema da live é O Anticristo no Apocalipse, Certezas e Possibilidades. Essa live vai ser sábado que vem agora, dia 27 de fevereiro, às 21 horas. Bom, ele ficou de me dar o ok agora confirmando, mas falou que estava tudo certo, que ia só confirmar com a esposa, se não tinha uma agenda lá, se estava tudo certo. Mas a princípio, nós vamos fazer uma live bem detalhada, no sábado, sobre o anticristo. Aí nós vamos falar o que é especulação, o que é conjectura teológica, e o que de fato é Bíblia. Por exemplo, muita gente fala sobre a opção sexual do anticristo baseada em Daniel. O que a Bíblia realmente diz isso? Eu vou falar sobre isso junto com o pastor Natan Rufino, no sábado, dia 21, e conto com vocês lá, conto com o que vocês divulguem, e isso aí. Beleza, vamos lá, Marina. Marina está perguntando, o anticristo tem que ser judeu? O povo judeu não reconhecerá um Messias que não descenda de uma linhagem das doze tribos de Israel. Porque, afinal de contas, o Messias tem que ser judeu. Então, se o anticristo não se apresentar com nacionalidade judaica, eles não o reconhecerão como Messias. E aí, Marina, e demais irmãos que estão escutando, tem uma resolução na ONU, Organização das Nações Unidas, chamada Resolução 181, também conhecida como Lei do Retorno. Irmãos, me fala se eu estou falando muito rápido, se está dando para entender, tá? Chamada Lei do Retorno. A Lei do Retorno, Marina e demais irmãos, assegura que um cidadão tenha nascido em qualquer lugar do mundo, se ele puder provar que ele descende de algum judeu, ele recebe cidadania judaica e é repatriado em Israel e recebe, então, dupla cidadania. Digamos que eu, Rodrigo, estou aqui em Juiz de Fora, Minas Gerais, e traçando aí as genealogias, eu descubra que eu descendo de judeus, né? Eu descubro que eu descendo de judeus. Uma vez que eu consiga traçar essa genealogia, eu posso requerer essa cidadania judaica de acordo com a resolução 181, a Lei do Retorno, e então eu passo a ter dupla cidadania. O caso do anticristo, Marina e demais irmãos, será bem semelhante assim. Ele vai provar que tem uma genealogia judaica e então ele vai ser, ele vai vir de alguma região do mundo, mas terá dupla cidadania. Marina, me fala se eu te respondi. O Tiago está aqui. Pastor, pastor Rodrigo, saudades. Uma pergunta que sempre tive curiosidade de fazer. Na eternidade, vamos nos conhecer como aqui na Terra? Nossos familiares e etc? Tiago, deixa eu ver qual Tiago que é esse aqui. Deixa eu ver. Tiago, muito boa a sua pergunta. Muito boa a sua pergunta. Sempre tive curiosidade. Na eternidade, vamos nos conhecer? Eu vou sempre responder as perguntas aqui, irmãos, e vou sempre sugerir o meu canal também. Por que eu estou fazendo isso? Peço a vocês que me ajudem com isso. Eu estudo escatologia há 20 anos e sou professor desse tema há 15. Com isso, irmãos, isso permitiu algum nível de previsibilidade em relação às perguntas. Portanto, as perguntas que os irmãos estão fazendo aqui, eu já respondi elas em vídeo lá no meu canal. Sabe? Mas é um prazer muito grande estar aqui com vocês ao vivo e responder aqui também. Um prazer muito grande. agora lá no canal A Hora da Escatologia no YouTube, cada uma dessas perguntas que estão sendo feitas, como essa do Tiago, por exemplo, a respeito de nos reconhecer na eternidade, ter memória, eu gravei um vídeo bacana sobre isso aí, falando se nós vamos ter memória, se nós não vamos ter memória, o que significa o novo nome. Então, gostaria de convidar os irmãos para assistir a esses vídeos também. E onde é que está o da memória, por exemplo? Tem dois vídeos sobre se nós vamos reconhecer ou não. Um está na playlist do arrebatamento e o outro está na playlist do milênio. Então, coloquei a árvore da vida, o que é, está tudo lá. Mas eu respondo aqui também. Aí eu vou respondendo mais rápido e peço aos irmãos que não deixem de eu entrar no meu canal no YouTube, porque essas perguntas que vocês estão fazendo, eu, por exemplo, quando eu vou falar sobre memória, eu paro um momento só para responder sobre a memória. Né? Então, fazendo exposição bíblica é muito legal. Muito bem. Vai haver memória, Tiago. Vai haver memória. Quando o Apocalipse 7 diz que ele enxugará de nossos olhos toda lágrima, isso parece pressupor que para que dos nossos olhos sejam enxugados toda lágrima, nós não poderemos ter memória, senão nós vamos sofrer. Agora, quando nós comparamos esse texto com Isaías 65, 16 e 17, nós vamos receber a instrução do profeta Isaías dizendo que só não haverá memória das angústias passadas. nós não nos lembraremos das angústias passadas. Por exemplo, digamos que então a gente sobe e um parente não sobe no arrebatamento da igreja ou vai para a eternidade. Então, esse parente não vai se lembrar da gente, mas nós vamos nos lembrar. Até porque, como é que nós vamos ter galardão? Como é que vai haver distribuição do galardão se não houver memória pela obra feita? E aí, lá no meu vídeo, eu faço ainda uma série de exposições de referência bíblica além das que eu estou citando agora. Então, vai haver memória do porquê estamos lá, de quem somos nós e nós vamos nos reconhecer. Quer um outro exemplo? Tiago e demais irmãos que estão aqui. Quando no Monte da Transfiguração Jesus chamou Pedro, Tiago e João e apareceram com ele conversando Moisés e Elias, irmãos, Tiago, quem foi que falou para Pedro que Moisés era Moisés e que Elias era Elias? Ah, pastor, ele tinha uma fotografia do Moisés e do Elias. Não era possível que ele tivesse fotografia do Moisés e do Elias. Então, isso mostra para nós o que aconteceu lá. Jesus transfigurou-se, houve uma metamorfose, ele se transformou no Deus glorioso que ele é e aí, então, ele abre o entendimento de Pedro, Tiago e João. Então, eles passam a habitar um plano sobrenatural, um plano espiritual, tanto é que Pedro está sabendo quem é Moisés e Elias. Gente, como é que Pedro sabe quem é Moisés e Elias? Porque quando se deixa o plano natural e sob a tutela de Cristo, guardado por Cristo, o conhecimento se torna pleno. Por isso que Paulo disse aos corintios que hoje conhecemos em parte, mas quando ele se revelar a nós, nós conheceremos como ele é conhecido. Conheceremos totalmente. Glória a Deus, né, irmãos? Então, Pedro sabia que Moisés era Moisés e Elias era Elias porque do lado de lá o conhecimento, o entendimento é aberto e ele sabia quem era. bacana, não é? Felipe, Silene, bem-vindo, o Diogo. Já até conversei com a menina na igreja, chama para jantar, chama, ah, o Diogo está pedindo para orar pelo relacionamento dele, para orar e fazer propósito. Só que aí ela disse que agora não é o tempo. Entendeu? Mas ora para mim aí. Ela disse que você tirou de Deus. É, eu não entendi direito a pergunta do Diogo, mas eu já entendi que o Diogo está procurando uma varoa. Diogo, nós vamos orar para Deus te dar a varoa. De qualquer forma, a gente tem que ficar com quem quer ficar com a gente e com quem gosta da gente. Não adianta ficar insistindo para orar por uma pessoa que não quer ficar com a gente, senão nós vamos sofrer. É sofrimento na certa. Se uma pessoa falou que não gosta da gente, que não quer ficar com a gente, e a gente for seguir orando por essa pessoa e insistir a Deus, falar, Deus, me dá essa pessoa, Deus, me dá essa pessoa, Deus, eu quero essa pessoa. Quando essa pessoa já diz que não quer ficar com a gente, o sofrimento é certo, viu, irmãos? Então, Diogo, se eu puder te recomendar, se a pessoa já falou que não é a hora, que não quer, parte para outra, meu irmão, em nome de Jesus, né? Momento com Deus pergunta. O clamor dos judeus tem alguma coisa a ver com a manifestação do anticristo? Eu creio que sim. Momento com Deus está perguntando. Creio firmemente nisso, irmãos. Para quem não sabe que clamor dos judeus que é esse, que o Momento com Deus está perguntando aqui, é o seguinte. Hoje, domingo, dia 21 de fevereiro, às 18 horas, horário local que eu estou falando aqui, horário do Brasil, às 18 horas, horário de Brasília, judeus, no mundo todo, estarão levantando um grande clamor para que o Messias chegue. Por que isso, irmãos? Porque a grande parte dos judeus, a grande maioria dos judeus, não reconhece Jesus Cristo como Messias, ou Jesus como Cristo, né? Que a palavra Cristo significa Messias. Então, não reconhece o Jesus histórico, o Jesus da história, como Messias. Os judeus reconhecem que o Jesus, o nosso Jesus da Bíblia, ele de fato existiu, mas eles não o reconhecem como Messias. Isso a Bíblia já previa, as profecias já previam. Agora, muitos outros judeus se converteram, tanto que aqui nós costumamos chamar um judeu que reconhece Jesus como Cristo, nós o chamamos de judeus messiânicos. Esses judeus messiânicos serão arrebatados juntos, porque todo mundo que está em Cristo é nova criatura e que crê realmente, que nasceu de novo, porque o importante é isso. Tem gente que pensa que basta ter carteirinha de membro da igreja institucional que vai subir para o céu, que vai ser arrebatado. Isso não existe. Não adianta a pessoa ter carteirinha de membro da igreja, ela ir na igreja institucional se ela não for de Cristo. Agora, claro que tem que ir na institucional. A igreja institucional não salva ninguém, mas o salvo quer estar na igreja institucional cultuando. Pastor, o que é a igreja institucional? Igreja institucional, irmãos, é o nome, é o CNPJ. Por exemplo, igreja levando Deus a sério, igreja preparando a noiva, igreja assembleia de Deus, igreja quadrangular. Isso é igreja institucional. E o que é a igreja é o corpo de Cristo. É o corpo místico de Cristo. É o grupo de cristãos que creem no Senhor ao longo de toda a terra e que nasceram de novo, que confessaram a vida em Jesus Cristo. Então, o Momento com Deus pergunta se esse clamor tem a ver com a manifestação do anticristo. Creio firmemente, Momento com Deus, que esse clamor vai fazer com que o anticristo entre em cena a qualquer momento. O Júlio Franz faz a pergunta, Pastor, rapaz, as duas testemunhas são Moisés e Elias? Vou responder agora o Júlio e acrescento aquele comentário anterior. Eu gravei uma live bacana, irmãos, para a glória de Deus lá no canal A Hora da Escatologia no YouTube. Está na playlist da Grande Tribulação quem são as duas testemunhas. Aí eu falo nessa live sobre as conjecturas que existem. De que seja Moisés e Elias, de que seja Enoque e Elias, de que sejam outros dois personagens na história. A questão que muita gente fala que é Israel e a igreja. Outros falam que é o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Lá nessa live eu comento isso tudo aí. Essas teorias e eu explico qual é a que tem mais base bíblica. A teoria que tem mais base bíblica, irmãos, é a de que seja Enoque e Elias. Por quê? Tem gente que fala assim, mas não é o mesmo poder que Moisés manifestou? Que uma das duas testemunhas manifesta lá no Apocalipse? Sim, mas não se esqueçam de uma coisa, o poder não é meu, o poder não é seu, o poder não é nosso. O poder é de Deus, vem dele, para a glória dele, porque o nome dele é Celso, porque o nome dele é sublime, porque ele faz, ele acontece, ele levanta, ele abate, ele exalta, ele humilha, o Senhor é que faz. Então o poder não é do Moisés, não é do Elias, não é do Enoque, o poder não é do Rodrigo, o poder não é do Júlio, o poder não é de nenhum de nós. O poder é de Deus para a glória de Deus. Então ele pode usar as testemunhas que ele quiser. E aí nós vamos ter o seguinte, o Enoque, ele além de ter sido trasladado, arrebatado lá no Gênesis, quando nós vamos ler o Judas 14, que é o penúltimo livro da Bíblia, ali diz que Enoque no seu tempo andava pregando assim, Deus virá com milhares dos seus santos para executar juízo. Esses santos, nós explicamos ontem na live com o pastor Lamartine, que não são anjos, não são anjos, porque são remidos. E os anjos não foram remidos, não tem nada disso para anjo. Então, e Malaquias capítulo 4 diz que Elias virá antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, anunciando o juízo. Então uma das testemunhas está fora de discussão que seja Elias, isso é fato. A outra testemunha é que fica aí muita dúvida porque o nome dela não é dito. Mas o Moisés morreu e não há relato bíblico de que o Moisés tenha ressuscitado. Os dois únicos homens que foram arrebatados e levados para o céu vivos são Elias e Enoque. Ok, Júlio? Espero ter respondido a sua pergunta. Juliana, quem vai sofrer na tribulação se a igreja será arrebatada antes? A pergunta da Juliana, muito boa pergunta. A igreja, conforme eu falei, gente, ela não é a igreja institucional. Eu até costumo, eu espero estar falando devagar, se eu estiver falando muito rápido, os irmãos me ajudem, fala para eu que eu falo mais devagar aqui. Então é o seguinte, quem vai sofrer na tribulação se a igreja será arrebatada antes? Preste atenção nisso, irmãos. Existem duas igrejas, existem duas igrejas. Uma igreja é a igreja mística, igreja espiritual, o corpo de Cristo verdadeiro, porque o corpo de Cristo são os cristãos que estão na quadrangular e creem, os cristãos que estão na batista e creem, os cristãos que estão em qualquer uma dessas denominações e são de fato nascendo de novo. Então a igreja corpo de Cristo é só quem nasceu de novo. Então não existe uma igreja ser arrebatada e a outra igreja ficar para perseguição na tribulação como se o corpo tivesse sido mutilado. Isso não existe. A igreja de Cristo no que se refere ao corpo dos que creem, ao corpo místico dos que creem, conforme Paulo fala em 1 Coríntios, essa igreja será arrebatada. A igreja que nasceu de novo, a pessoa que nasceu de novo, que confessa a Cristo, que deixou, como diz Efésios 4, o velho mundo, as práticas mundanas, que é isso que Efésios 4 diz. Paulo diz assim, deixa a mentira, fala a cada um a verdade, quem rouba, não roube mais, porque foi assim que aprendeste de Cristo. Aí o Paulo faz uma indagação muito forte quando ele diz assim, se é que vocês aprenderam de Cristo, fale cada um a verdade ao seu irmão, tenham a sua mente renovada pelo poder do Espírito, então só vai ser arrebatado os vencedores, quem vencer a própria carne pelo poder do Espírito, quem vencer a velha natureza pelo poder do Espírito, então quem é que vai ficar Juliana para sofrer na grande tribulação? A igreja verdadeira é arrebatada. E aí o mundo vai estar aí nas mãos do anticristo na tribulação. Os judeus e todo mundo que não se converteu ou que levava uma vida espiritual morna na igreja que não aceitou Jesus de verdade e não converteu, essa pessoa nem igreja é, igreja só é quem nasceu de novo. E aí o Apocalipse capítulo 7, Apocalipse capítulo 20, Apocalipse capítulo 15 diz que haverá salvação na grande tribulação e que o número de salvos na tribulação, gente, vai ser incontável como a areia do mar. Isso é muito forte, isso é muito significativo para nós. Então haverá um número de salvos muito grande na tribulação. Juliana, você está entendendo? Quando alguém me pergunta assim, pastor, você acredita que metade da igreja vai ser arrebatada e metade da igreja vai subir? Eu falo, não. Aí eles me perguntam assim, existe possibilidade da gente saber um número exato? Um número exato não tem jeito de saber. Mas se você quiser utilizar alguma parábola para você entender quem é que está realmente preparado para esse encontro com Jesus, você utilize a parábola do semeador. Quando Jesus diz que ele divide a pregação por quatro, irmãos, ele divide a pregação por quatro e diz que a palavra é como uma semente que foi semeada em quatro solos e só um quarto, ele pega e divide por quatro, só um quarto é que realmente recebe a palavra e fica preparado e vai subir. Então parábola não é literal, parábola é símbolo, mas ela quer passar uma ideia. Qual a ideia que ela quer passar? Que de todo mundo que recebe o evangelho, a menor parte é que aquilo germina mesmo no coração e que a pessoa se torna liberta pelo evangelho, vira igreja e vai ser arrebatada. Juliana, deu pra entender? Os irmãos vão me deixando saber, irmãos, se estão entendendo as respostas. O Adonai tá perguntando. Pastor, os 144 mil já estão espalhados pelo mundo? Muito boa pergunta. Você sabe, irmãos, que nada escapa ao propósito de Deus. Em Isaías 46, 10, está escrito que eu sou aquele que anuncia o princípio, o fim desde o princípio e as coisas que ainda não foram, como serão? A diáspora. Os judeus, vocês sabem, sofreram várias diásporas ao longo da sua história. Várias diásporas. Eles foram espalhados várias vezes. E aqui em 70 d.C., quando o templo foi destruído, essa foi a diáspora mais significativa que os judeus foram espalhados pelo mundo inteiro. Depois teve a situação na Segunda Guerra Mundial e tal. Então, quando os judeus foram espalhados pelo mundo inteiro porque quebraram a lei, rejeitaram o Messias e foram escândalo para as nações, porque cada dispensação ela sofreu um juízo dessa forma, eles então foram espalhados, mas Deus tinha proposto nesse espalhamento. Por quê? Dessa forma, os 144 mil hoje, respondendo a pergunta do Adonai, eles estão espalhados por todo o globo terrestre. Tanto que os 144 mil vão pregar no mundo inteiro, evangelizando o mundo inteiro, anunciando o Evangelho do Reino. E as duas testemunhas vão estar pregando em Jerusalém, ali na região do Muro das Lamentações. Então, respondido, Adonai, beleza? Isa está perguntando, pastor, como eu posso ter a certeza da salvação? Porque, às vezes, eu fico com dúvidas. Muito boa a sua pergunta, Isa. Irmãos, como é que a gente faz? Primeira coisa, que nós podemos ter certeza da salvação. É preciso que o cristão não esteja levando uma vida espiritual morna. É preciso ter uma vida de leitura da Bíblia, de estudo bíblico. E aqui eu separo leitura bíblica de estudo bíblico. Por quê? A leitura bíblica é aquele devocional que você faz, que o cristão tem que ter todo dia, irmãos. O cristão tem que ter aí o devocional todo dia. Todo dia. Agora, a leitura devocional não suspende, ela não anula, ela não substitui o estudo bíblico. Porque é no estudo bíblico que você entende as doutrinas. É no estudo bíblico que você entende o que aquele texto está falando para quem está falando. Está dando para entender, irmãos? Então, como ter certeza da salvação? Levando uma vida de oração, buscando ao Senhor, buscando ser cheio do Espírito Santo, lendo a Bíblia, estudando a Bíblia e fazendo a obra de Deus. Hebreus 6,10 diz que Deus não é injusto para se esquecer do amor que nós temos demonstrado para com Ele enquanto servimos aos santos e continuamos a servir. Então, o serviço cristão, o serviço na igreja, seja ele qual for, é uma maneira de mostrar que nós amamos a Deus. por que o serviço qual for? Porque Isa e demais irmãos, Marcos 9,41, diz que todo aquele que der um copo de água a um dos meus servos enquanto estiver fazendo a obra, de forma nenhuma perderá o seu galardão. Portanto, até dar um copo com água é um serviço para Deus. Isa, espero ter te respondido. Outra pergunta aqui da Leste, Pastor Rodrigo, quando Jesus ressuscitou, com Ele também ressuscitaram outras pessoas. Isso simboliza o arrebatamento da igreja? Vejam, claro que o arrebatamento da igreja tem uma série de simbolismos espalhados por toda a Bíblia. Aquelas pessoas que ressuscitaram e voltaram para o seu convívio. Essas pessoas que ressuscitaram com Jesus em Mateus 27, elas não ressuscitaram e foram para o céu. Elas ressuscitaram e foram vistos pelas pessoas e voltaram para o seu convívio. Assim como este exemplo, existem vários exemplos. Você quer ver uma coisa? Elias e Eliseu. Elias e Eliseu são um tipo da igreja que é arrebatada e um tipo dos judeus remanescentes que ficam. Existem vários modelos, várias ideias. Tanto que quando Elias e o Eliseu acontece esse episódio com eles, Elias é arrebatado, Eliseu fica. Eliseu representando o judeu, o remanescente judeu que fica. Então ele dá de frente do rio e ele pega a capa de Elias, toca no rio e fala onde está o deus de Elias? As águas se abram. No estudo das profecias bíblicas em Apocalipse 17, 15 nós aprendemos que as águas representam as nações, os povos e as multidões. Então esse povo que ficou vai ter que atravessar o Jordão, vai ter que atravessar o rio, as nações, as pessoas. E quando atravessa, chega do lado de lá, tem 42 anões, 42 crianças, 42 rapazes pequenos, dizendo, Calvo, o seu senhor subiu, por que você não sobe também? Calvo e tal. E caçoando de Eliseu. Eliseu amaldiçou os 42 rapazes, 42 anões, e surgem duas ursas da floresta e devoram os 42 anões. O que é isso, irmãos? A exatidão da Bíblia é tão tremenda, Agostinho de Ipona, que foi um dos maiores teólogos do cristianismo, ele disse que o Novo Testamento está escondido no velho e o velho está revelado no novo. Irmãos, um é arrebatado, o Israel fica, tem que lidar com as nações, que é o julgamento das nações, o Armagedon, essa coisa toda que vai vir, o Gog e o Magog. E aí, quando chega do outro lado, 42 rapazes pequenos, esses 42 representam os 42 meses, a primeira metade dos sete anos da tribulação. Então, surgem duas ursas da floresta e devoram os 42 meses. Representa as duas bestas do Apocalipse, irmãos, que devoram a primeira metade dos sete anos, que é um período de falsa paz. Então, existe uma série de simbolismos, sim, do arrebatamento. A Eduarda está falando que vai participar da live, maravilha. A Ruth está perguntando, os 144 são jovens puros ou serão de todas as idades? Os 144 mil, eles são puros ou castos ou virgens no sentido da pureza espiritual. Toda vez que Deus vai falar com o seu povo, principalmente o povo de Israel, que é o seu povo escolhido, e vai falar com eles que eles adulteraram seguindo os outros deuses, ele chama isso de prostituição, de adultério, não é? Então, quando diz que os 144 mil são puros, é porque eles não se contaminaram com outros deuses, não adoraram a outros deuses, são fiéis a Adonai, Jeová, Yavé, não é? A Jesus. Essa é a ideia. Juliana está aqui participando, obrigado Juliana. Gina está dizendo que vai ser top, o Diogo falou é verdade, pastor, a Eduarda está dizendo que deu para entender sim, Gina também está dizendo que está dando para entender, Marcela, obrigado Marcela por estar aqui, Marcela minha amiga, professora no ITQ também, Evelyn está dizendo, momento com Deus, deu um joinha, beleza, Ana também, João Cruz está dizendo. Pastor, a minha pergunta é Mateus 24, 29, Apocalipse 3, 10, Apocalipse 3, e 7, a besta pelejando contra a igreja, e Apocalipse 3, 10 no grego, a posição é E.K., ou seja, saindo de dentro da grande tribulação. Só que eu não entendi sua pergunta, João, é que na verdade você não fez a pergunta, você descreveu algo, mas não fez a pergunta, reformula ela para mim, porque eu não sei o que você perguntou, eu não sei o que você perguntou, reformula ela para mim, Marina está dizendo sim, muito obrigado, Betão, boa tarde, pastor, chegamos da igreja agora, maravilha, Betão, meu amigo, agindo, perdi minha mãe quando eu tinha 4 anos, será que vou reconhecê-la na eternidade? Vai reconhecer sim, vai reconhecer sim, haverá memória, haverá memória, haverá lembrança no céu, Adonai, bem-vindo aí, Betão, João Cruz, beleza, beleza, Carol, boa tarde, pastor, boa tarde, Carol, Juliana, ele está dizendo, vai ser lindo, tem até aquele hino, né Juliana? eu queria ir para lá, se eu pudesse ir para lá, vai ser, ó, que estudo maravilhoso, irmãos estão dizendo, a Ema está dizendo, a playlist do canal, são aprendizado puro, vale a pena conferir, legal, Ema, obrigado por dizer isso aí, aleluia, Verinha, graça e paz, irmãos, Ruth está dizendo perfeito, sim, te amei sua live com o pastor Lamartine, prazer em conhecê-lo, vou assistir os vídeos da playlist, isso, irmãos, por favor, queria muito pedir os irmãos, aproveitar que os irmãos estão aqui, irmãos, em nome de Jesus eu te peço, se inscreva no meu canal, A Hora da Escatologia no YouTube, irmãos, nada me move, nada na vida me dá mais prazer, do que estudar e ensinar a palavra de Deus, e encontrar gente disposta a aprender, então, o que que eu fiz? Eu gravei uns 500 vídeos, respondendo a essas perguntas, todas que os irmãos estão fazendo, e organizei eles em playlist, por exemplo, você que está aí assistindo essa live, e acha difícil compreender o livro do profeta Daniel, eu gravei lá no canal, uma playlist só explicando os livros e as visões, o livro e as visões do profeta Daniel, tá? Se inscreva lá no canal, entra no site da Amazon, adquira, gente, o meu livro, A Escatologia e Esperança para o Nosso Tempo, olha aí o livro, tá? Esse aqui é a versão impressa, mas ele tem a versão e-book, tá? Me abençoa, tenho certeza que você vai ser abençoado, entra no site da Amazon agora, adquira o livro lá, se inscreve no canal no YouTube, o Pastor Lamartine falou para nós fazermos uma segunda live, então nós vamos ter uma sequência daquela, muito provavelmente comentando o tema da Grande Tribulação, ou talvez o Tribunal de Cristo, vamos ver, o que ele falar para fazer aí, nós vamos fazer, a Marcela está dizendo, então vamos nos lembrar dos parentes que não foram salvos? Não, nós não vamos nos lembrar dos parentes que não foram salvos, isso que eu respondi agora há pouco no início, Isaías 65, 16 e 17, diz que nós não nos lembraremos das angústias passadas, não tem problema não, Marcela está dizendo, não entendi direito, não tem problema, nós só não vamos nos lembrar daquilo que nos trouxer sofrimento, aquelas coisas que nos trouxerem dor, nos trouxerem sofrimento, que nos fizerem chorar, nós não vamos nos lembrar daquelas coisas, tá? Etiele, bem-vinda, Mafran, bem-vinda, quem é Mafran? Pedraça, crescendo juntos com Cristo, vamos sim nos conhecer, isso aí, Ilza, beleza, deixa eu ver se tem mais perguntas, irmãos, Carol está perguntando, pastor, na Grande Tribulação, Jesus não irá intervir em nada, e a igreja não saberá sobre nada, já que estará no céu? Muito bem, Carol, primeira coisa, a igreja vai saber tudo o que está acontecendo aqui na Terra, porque está havendo esse ensino agora, a igreja que é a igreja de Cristo, ela lê Bíblia, ela conhece, e conforme eu dei o exemplo do monte da transfiguração agora há pouco, de que Pedro sabia quem era Moisés e Elias, sendo que ele não recebeu um WhatsApp de Moisés e Elias, ele não recebeu nada disso, então ele sabia, porque uma vez que se está do plano de lá, o conhecimento é pleno, então a igreja saberá sim, exatamente tudo o que está acontecendo aqui na Terra. Agora, se Cristo não vai intervir na Grande Tribulação, a Grande Tribulação, Carol e demais irmãos, é a própria intervenção do Cristo, é muito interessante notar isso, Apocalipse 13, 7, vai dizer que o anticristo vai fazer guerra, a quem crer em Cristo, quem não aceitar a marca dele, ele vai fazer guerra a essas pessoas, está em Apocalipse capítulo 13, versículo 7, e diz que ele vai inclusive matar essas pessoas, vai vencer essas pessoas, mas não pelo seu próprio poder, foi-lhe autorizado fazer. Então ele não tem o poder dele, na Grande Tribulação, Deus não está ausente não, pelo contrário gente, o Espírito Santo não vai ser retirado da Grande Tribulação, todo mundo que se converter na Grande Tribulação, vai se converter pelo poder do Espírito Santo, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, quem não vai estar aqui é a igreja, o Espírito Santo vai atuar na Grande Tribulação, igual ele atuava no Antigo Testamento. Eu tenho também uma live, salva lá no meu canal, a Hora da Escatologia no YouTube, faz parte da playlist da Grande Tribulação, onde eu explico, expondo os textos bíblicos. Porque o que acontece? Como essa live de hoje, às duas horas, é porque não deu tempo de eu ficar respondendo, ontem na live com o Pastor Lamartine, as perguntas que estavam subindo, então decidi que devia fazer uma live hoje à tarde, só para responder aquelas perguntas que surgiram ali. Agora, cada uma das respostas que eu estou dando a vocês, tem vídeo sobre isso no meu canal no YouTube, onde lá eu respondo essas coisas, mostrando na Bíblia, fazendo a exposição de vários textos, fazendo a correlação. Então, Carol, espero ter respondido, espero que você tenha entendido. Natália, bem-vinda. O Tiago, pastor, muito obrigado. Resposta respondida. Qual o nome do seu canal no YouTube? Tiago, o nome do canal é A Hora da Escatologia. Pastor Rodrigo Oliveira, A Hora da Escatologia. Por favor, Tiago, se inscreva no meu canal, em nome de Jesus, e assista aos vídeos. Nete Lima, Nete Lima, a Eduarda está dizendo, canal A Hora da Escatologia, beleza. A Carol está respondendo o Tiago, é o mesmo nome do Instagram, isso aí, beleza. Marcela também está ajudando a responder. A Adriana está dizendo, excelentes suas lives. Obrigado, Adriana, por dizer isso. Glória a Deus por isso. Edilene, pastor, tenho sobrinha que aceitou Jesus e não vai à igreja. Ela tem transtornos de ansiedade, pânico, medo, só vive ajudando a todos, só vive trabalhando e em casa. Ok. Edilene, deixa eu aproveitar, inclusive, para dizer uma coisa para você e para os irmãos que estão aqui. Irmãos, todos os dias, à meia-noite, eu entro aqui no Instagram, ao vivo, e faço uma oração de cerca de 20 minutos. Eu leio um texto bíblico e levanto um clamor, orando a Deus para a cura da síndrome do pânico, orando a Deus para a cura da depressão, orando a Deus pela cura de Covid, quem pede oração aqui, orando a Deus pela cura de câncer. E são vários testemunhos que têm chegado de bênçãos alcançadas. Então, de imediato, Edilene, eu te convido, convido a sua sobrinha, se você quiser falar com ela, para toda a meia-noite, nós começamos o ano passado, ontem, para vocês terem uma ideia, foi o clamor de número 98. Hoje é o clamor de número 99. Hoje será o 99º clamor a meia-noite de hoje, orando por essas questões. Então, ela aceitou Jesus e não vai à igreja. Você sabe, irmãos, eu sempre tenho dito o seguinte, a igreja, o templo, a instituição que nós servimos a Deus, seja assembleia, seja batista, seja presbiteriana, seja quadrangular, seja o nome que for, a igreja, ela não salva ninguém, mas um salvo quer estar na igreja cultuando. O que significa isso? Eu tenho uma palavra que eu costumo explicar muito sobre a importância de nós servirmos a Deus e envolvermos-nos com a obra. Agora, irmãos, nós também não podemos nos envolver num ativismo cego, onde nós começamos a achar que só o fato de nós termos mil e um cargos na igreja que isso nos assegura o céu. Isso não existe. Não é o cargo que assegura o céu, não é a nossa obra que assegura o céu, a nossa obra ela vai passar pelo tribunal de Cristo, pelo Bema, mas a obra não salva ninguém. Nós não fazemos boas obras para sermos salvos. Nós fazemos boas obras porque nós somos salvos. E uma pessoa salva ela precisa estar na igreja cultuando, adorando e servindo aos irmãos. Não servindo em demasia porque tudo na vida precisa ser feito com equilíbrio. Paulo Atimóteo diz que Deus não nos deu espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. Moderação é equilíbrio. Então, Edilene, ela precisa estar na igreja sim, precisa cultuar. Se de tudo uma pessoa não está bem numa igreja, fala assim, ah, mas é porque na minha igreja ela não quer ir. Então, irmãos, ela pode procurar uma outra igreja para ir. Por exemplo, aqui na minha cidade juiz de fora tem igreja de todo perfil. Tem igreja para o irmão que não aceita botar maquiagem, tem igreja para a irmã que aceita botar maquiagem, tem igreja para o perfil muito de jovem, tem, e aí a pessoa tem que procurar um lugar onde ela se sinta bem para cultuar e adorar e ela precisa estar unida no corpo. Você sabe por quê? É tipo aqueles documentários do History que passam de predadores. O predador, irmãos, ele fica olhando qual que é aquela ovelhinha que está desgarrada, que está mais ferida, que está andando sozinha e ela é que vai ser a presa, irmãos. Então, precisa ficar atento nisso. Lourdes está perguntando, pastor, é pecado a gente cear em outra congregação? De maneira nenhuma, irmãos. Uma coisa que eu sempre digo é que o seguinte, a ceia não é do pastor Rodrigo, a ceia não é da igreja preparando a noiva, a ceia não é de igreja nenhuma, a ceia é do Senhor. A ceia é do Senhor. Porque o texto bíblico diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo e veja se ele deve ou não. Então, não é o pastor que decide, tá, irmãos? Não sou eu que decido se a pessoa pode participar da ceia. Eu preciso fazer a leitura do texto da ceia, eu preciso explicar o texto da ceia, eu preciso explicar que aquilo é algo muito tremendo, porque Jesus falou e Paulo disse que eu estou ensinando para vocês o que eu recebi do Senhor, então tem que fazer a ceia anunciando a morte do Senhor até que ele volte. Então a ceia é algo muito tremendo. Então todo cristão nascido de novo, na minha opinião, tem que participar da ceia, independente se é na sua igreja ou sem outra igreja, a pessoa está viajando, aí for na igreja que está servindo a ceia, ela não pode ceiar lá? É claro que ela pode ceiar lá. Se a pessoa confessou a Cristo como Senhor na sua vida, reconheceu os seus pecados, se arrependeu dele, ela está apta para participar da ceia, irmãos. Momento com Deus, agradece a resposta, valeu, Adriana, glória a Deus, crescendo juntos, glória a Deus, Isa, glória a Deus, Juliana, glória a Deus, Tiago está dizendo, pastor Rodrigo, já ouviu falar de uma visão chamada Nova Aliança? Eles ensinam que se eu sou salvo, sou salvo, posso continuar no pecado que vou morar com Deus, porém eu não vou reinar com Cristo. Conheço e não concordo e não tem base bíblica. Não tem base bíblica, porque todo mundo peca, irmãos, presta atenção nisso, presta atenção nisso aqui, Tiago e demais. Todo mundo peca, mas umas pessoas pecam deliberadamente, tramam o pecado, o pecado de concupiscência e vão e se engrenam o pecado e quer ir para o céu. Isso não existe. Por exemplo, para poder ajudar a responder isso, muita gente me pergunta assim, pastor, se a gente estiver em pecado no dia do arrebatamento, nós vamos ser arrebatados? Eu respondo, irmãos, todo mundo está em pecado. É o sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado, é o Senhor Jesus que nos justifica. Então, em pecado todo mundo está. Não existe esse negócio de uma vez salvo, posso pecar à vontade, que vou para o céu, vou estar com Cristo. Isso não existe. Não existe. Maravilha, Antônia, bem-vinda, Antônia. A Eduarda está dizendo, pessoal, o livro do pastor Rodrigo é bênção. Compre no site da Amazon, livre escatologia e esperança para o nosso tempo. Isso aí, Duda, muito obrigado. Apocalipse, a paz, bem-vindo, Natália. Creio que seja Moisés porque ele é uma figura muito importante para os judeus e na transfiguração ele apareceu também. Como Deus preservou o corpo dele e o corpo dele ele pode ressuscitá-lo. Exatamente, Natália. Na minha live que está gravada lá no canal A Hora da Escatologia no YouTube que faz parte da minha playlist sobre a tribulação eu explico justamente isso que essa é a base para quem crê que seja Moisés e Elias. Agora, inclusive Natália e demais irmãos prestem atenção em uma coisa. Agostinho de Hipona dizia que nas coisas essenciais nós temos que ter unidade. Nas coisas duvidosas liberdade e em todas as coisas amor. Vou traduzir essa coisa aí. O que é essencial? Essencial é que Cristo morreu na cruz ressuscitou e vai voltar para buscar o seu povo. Isso é real isso é inegociável isso é essencial. Outra coisa que é essencial não existe salvação fora do Cristo isso é inegociável. agora as diferentes linhas de interpretação a respeito das coisas a partir disso ela nós devemos ter liberdade para crer uns vão crer que é Moisés e Elias outros vão crer que é Enoque e Elias outros vão crer ainda que são dois outros profetas isso não impacta em nada na salvação percebe? Então nós devemos ter liberdade para crer e respeitarmos uns aos outros porque você imagina uma coisa se eu não tiver condição de ter paz para ir morar no céu com quem crer diferente de mim em coisas que não são essenciais como é que eu vou morar no céu? Eu ouvi até uma palavra de um pastor que eu gosto muito que ele disse assim irmãos presta atenção se você tem dificuldade para ir morar no céu viver com quem crer diferente de você se você está rejeitando aquele por quem Cristo morreu aquele por quem aquele a quem Cristo ama porque ele pensa diferente de você cuidado senão o Senhor é que pode não te levar é uma palavra que o pastor fala que é muito interessante a respeito da gente saber entender quem pensa diferente da gente tá irmãos? respeitar sobretudo respeitar nós podemos discordar de qualquer pessoa nós podemos discordar de qualquer pessoa mas nós precisamos fazer isso com respeito com carinho com educação o Tiago está dizendo deixa eu ver aqui para reinar eu preciso perseverar é pela força então logo se entende que são duas salvações uma para reinar com Cristo e outra para viver eternamente com ele não existem duas salvações a salvação é uma só ela é operada por Cristo e a questão de reinar no milênio está ligada diretamente às obras eu tenho uma live salva lá no canal inclusive eu tenho uma playlist só sobre o Bema Tribunal de Cristo e Galardão reinar gente as coisas que nós vamos desenvolver elas tem a ver diretamente com os nossos galardões eu explico isso mais detalhadamente fazendo exposição de textos bíblicos porque uma marca do meu canal uma marca do meu canal no Youtube e uma marca do meu livro é que eu não trabalho com achologia aquilo que é conjectura nós falamos lá falamos isso é uma conjectura isso é uma exposição a Bíblia não falou claramente a respeito mas as coisas que nós defendemos irmãos aqui ó página 93 qual o significado das bodas do Cordeiro Tribunal de Cristo então a gente sempre faz exposição bíblica dos assuntos Antônia está dizendo pastor sonhei com o arrebatamento e eu estava de branco e com asas olhava para as minhas mãos via que minha pele estava diferente como transformada não entendi as asas irmãos eu tenho um vídeo eu tenho um vídeo tudo eu vou falar para vocês que tem um vídeo porque eu estou muitos anos aí também então tenho gravado essas coisas eu tenho um vídeo lá no canal que eu falo sobre os sonhos Deus se utiliza das figuras que nós conhecemos para falar em nós com sonho por exemplo tem uma irmã que me contou um sonho que ela viu o exército batalhando contra o demônio tudo vestido de farda militar e com ações militares aí a pessoa pode falar assim ó mas no céu tem tanque de guerra no céu tem armamento pesado AK-47 AR-15 ou como é que chama aquelas armas M-16 não tem nada disso mas Deus vai se utilizar daquilo que tem dentro da sua mente para falar com você observe que quando Josué vai fazer o registro da batalha e ele diz que o sol parou hoje nós sabemos pelo sistema solar pelos estudos pela ciência por tudo que foi estudado que o Josué ele está falando da sua perspectiva ó a pessoa está olhando para o céu aqui ó ela está vendo o sol fazer isso ó mas hoje nós sabemos que a terra faz um movimento de rotação e de translação um movimento em torno de si mesmo e um movimento em torno do sol percebe? ok? mas o Josué não é cientista Josué não está sabendo disso então Deus utiliza ele dentro da sua capacidade intelectual dentro da sua linguagem a Bíblia se antecipou a ciência em muita coisa mas a Bíblia não é um livro de ciência a linguagem da Bíblia não é científica a linguagem da Bíblia é soteriológica soteriologia é o estudo da salvação então a linguagem da Bíblia é sobre a salvação a história da Bíblia é sobre o Deus que amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna portanto Antônio quando você sonha que tem asas é por causa da liberdade no espírito é por causa das expressões figuras de linguagem que a Bíblia diz de renovação de forças como a da águia daqueles que creem em Deus conforme diz o profeta Isaías por exemplo então Deus vai se utilizar dos elementos que estão dentro da sua mente para poder falar com você sim claro que nem todo sonho é Deus falando nem todo sonho é aquilo mesmo tem coisa que a gente sonha porque encheu a barriga e foi deitar com a barriga cheia e isso também existe e eu explico isso lá no meu vídeo momento com Deus está dizendo pastor faz uma live com o teologia em série por favor eu não conheço teologia em série não sei se ele já me segue aqui você pode pedir para me seguir entrar em contato que vai ser um prazer muito grande fazer isso sim tá Apocalipse Jesus vem está dizendo após esse clamor dos judeus no mundo todo pode surgir o Messias em breve porque eles clamam agora pelo Messias porque eles clamam agora pelo Messias são duas perguntas na verdade então após esse clamor o Messias pode aparecer a qualquer momento sim e a pergunta é por que esse clamor agora bom pouca gente sabe que entre umas coisas uns serviços exercidos no tempo tinha que ter a novilha vermelha e eu gravei um vídeo aqui no meu canal ou melhor lá no youtube no meu canal a hora da escatologia explicando que negócio é esse de novilha vermelha que que novilha vermelha tem a ver com a história e onde é que isso está na bíblia então Apocalipse Jesus vem tem uma série de elementos proféticos que não tendo se cumprido impedia a manifestação do anticristo gente por exemplo era impossível que o anticristo aparecesse e que a grande tribulação começasse antes de 1948 uai pastor por que os irmãos não reparam meu uai não porque eu sou mineiro então é o seguinte por que que a tribulação e o anticristo não podiam aparecer antes de 1948 irmãos porque o povo de Israel estava fora da sua terra mas em 1948 depois da segunda guerra mundial foi votado na ONU o estado judeu o estado hebreu o povo hebreu de volta da sua terra que é quando surge aquilo que eu chamei agora há pouco de resolução 181 ou lei do retorno então para que se cumpra a grande tribulação para que o anticristo aparecesse conforme está profetizado em Daniel capítulo 9 versículos 24 a 27 o povo de Israel tinha que estar na sua terra o templo reconstruído e aí Apocalipse Jesus vem além da novinha vermelha por exemplo hoje existe o instituto do templo que está tudo tem muito material que você pode assistir e ver hoje está confeccionado o material do templo está tudo preparado para o ofício começar o templo só não existe ainda e o terceiro templo ele vai existir porque Jesus diz isso em Daniel 9 diz isso Jesus em Mateus 24 diz isso e Paulo em 2 a 3 a 1 diz isso ok das neves das ponto neves beleza Antônia Maria Huda você crê que o arrebatamento será de uma só vez não será que este arrebatamento já está acontecendo não não creio a Bíblia não dá base bíblica para arrebatamento parcial a Bíblia não dá base bíblica para arrebatamento em fases o arrebatamento é um só acontece só uma vez que Cristo arranca aqueles que creem que nasceram de novo da terra para estar com ele no céu para sempre não existe arrebatamento em fases não existe arrebatamento parcial beleza opa é beleza Lucinha Pires o senhor acha que as duas testemunhas são Moisés e Elias Lucinha já respondi a essa pergunta aí para cima depois eu te convido a assistir essa live salva aqui então a live gente essa live de perguntas e respostas que eu estou fazendo ela vai ficar salva aqui no meu Instagram e eu todas as lives que eu salvo no Instagram além de salvar aqui depois eu faço o download e depois o upload lá para o canal A Hora da Escatologia então todo o conteúdo ministrado aqui no Instagram A Hora da Escatologia ele também fica salvo lá no YouTube Juliana está dizendo sim entendo obrigada Tiago beleza Caleb Juliana Rosilene está dizendo que live ótimo a glória a Deus por isso louvado bendito exaltado engrandecido seja o nome do Senhor que tem preparado essas coisas para nós o anticristo já está no nosso meio a Lucinha pergunta olha irmãos eu creio que está sim creio que a qualquer momento ele aparece aí tá Ruth muito boa explicação maravilha e os aleluia a Márcia está dizendo pastor me ajude a entender essa questão se nós vamos ter lembranças porque a palavra diz que o casamento é até que a morte nos separe ótima pergunta Jesus lá em Mateus estava por ali e as pessoas decidiram pegá-lo num trocadilho viraram para Jesus e falaram Jesus morreu uma mulher e ela foi esposa dos dez irmãos daquele homem que havia morrido na ressurreição ela vai ser mulher de quem o que estava acontecendo ali existe uma lei na cultura judaica chamada lei do levirato na lei do levirato irmãos se uma mulher é casada e o seu marido morre o seu irmão mais moço mais próximo mais novo que aquele ele deve assumi-la como mulher e se esse irmão morrer o outro tem que assumir e assim sucessivamente porque é uma espécie de lei do amparo para que a viúva não ficasse desamparada dessa forma eles chegaram em Jesus e falaram e aí Jesus a mulher foi casada com os dez irmãos os dez morreram e ela continuou viva na ressurreição ela vai ser mulher de quem Jesus aí Jesus falou assim que as pessoas estavam errando não conhecendo o poder de Deus as escrituras que na ressurreição ninguém se casa nem é dado em casamento mas serão semelhante ao que os anjos são para nós hoje porque atingiremos um estado eterno de suplantação das nossas necessidades físicas está dando para entender Márcia? então por que até que a morte nos separe? porque na ressurreição na vida da eternidade Jesus já falou que ninguém se casa nem é dado em casamento seremos semelhantes aos anjos com corpos glorificados Apocalipse Jesus vem e está dizendo o que você acha desse clamor do Messias creio que irmãos isso aí é profecia bíblica é sinal se cumprindo o povo clamando pelo Messias e o Messias que vai aparecer agora para reinar sobre Israel e o mundo nós sabemos é o anticristo o caso paz pastor as doze tribos de Israel já estão de volta ou tem alguma que ainda não voltou o povo está repatriado eu ainda não vi em lugar nenhum nenhum estudo que mostre se todos estão de volta porque inclusive os judeus continuam retornando continuamente me lembro que há pouco tempo o primeiro ministro havia feito até um chamamento dizendo assim judeus que estão espalhados pelo mundo está começando a crescer uma nova onda de antissemitismo e nós não temos como proteger vocês longe voltem então os judeus continuam retornando Carlos é importante dizer que é Deus quem preserva esses doze mil de cada tribos eles estão guardados por Deus em algum lugar beleza vamos ver ventos à terapia eu queria saber porque a igreja primitiva foram jogados ao leões não foram poupados prestem atenção nessa resposta que eu vou dar aqui para ventos à terapia ventos à terapia não foi só a igreja primitiva Paulo escrevendo a Timóteo capítulo 3 versículo 13 diz que todo cristão todo mundo que quer estar em Cristo vai ser perseguido Jesus diz que se fizeram isso a ele quanto mais vão fazer aos seus discípulos então a perseguição ela é uma marca de quem quer anunciar o caráter de Cristo a perseguição ela é uma marca da igreja de Cristo ela é uma marca de quem está em oposição com o mundo porque o mundo está em oposição com a igreja verdadeira portanto a igreja sempre vai ser perseguida o que nós não podemos confundir ventos à terapia e os demais irmãos é confundir a perseguição que é natural para todo mundo que é cristão e que prega uma oposição ao mundo porque a igreja é um movimento de contracultura não se pode confundir uma perseguição natural que acontece pelo simples fato de sermos cristãos e confundir ela com a grande tribulação porque a grande tribulação o Mateus 24 Jesus vai dizer que a grande tribulação é um período sem igual que nunca houve no mundo nem tampouco haverá e ela é conforme Paulo disse aos romanos para aqueles que não creram no evangelho a ira de Deus e do Cordeiro derramada na grande tribulação ela é sobre os que rejeitam o evangelho a noiva ela é noiva porque ela aceitou o evangelho o chamado do noivo aceitou o seu senhor espero ter respondido aí João Cruz pastor o que detém o anticristo em Tessalones 2.6 seria o tempo determinado como está escrito em Daniel 2 a estátua tinha que estar toda completa e aí a pedra derruba a estátua em seguida o milênio se eu tiver entendido a sua pergunta João eu já respondi no início da live aqui hoje vai ficar salva live quem detém é o Espírito Santo ele vai ser retirado do meio da igreja ele não vai ser retirado do mundo alguém que é onipresente não tem como ficar fora de algum lugar então a igreja é arrebatada o Espírito Santo se volta para os 144 mil não há dúvidas de que o que detém o anticristo é o Espírito Santo e a igreja porque o Espírito Santo atua dentro da igreja uma vez que a igreja seja arrebatada o Espírito Santo retirado do meio e a igreja seja arrebatada esse poder de restrição que é a oração da igreja que é o clamor da igreja que a igreja é escudo e broqué uma vez que ela tenha sido arrebatada o anticristo entra em cena beleza ok a Grace Soares está dizendo estou agora mesmo assistindo suas lives no Youtube obrigado pelo ensino que Deus te abençoe muito obrigado minha irmã Grace muito obrigado por estar assistindo você sabe o que é porque eu estou pedindo para vocês se inscreverem no Youtube estou agradecendo irmãos eu tenho dedicado a minha vida ao Senhor a estudar a palavra dele estudo escatologia apocalipse há 20 anos tenho isso queimando no meu coração e o que me move irmãos eu pude experimentar ao longo desses anos evangelizar pessoas com texto de primeira texta alunicenses que fala do arrebatamento e pude ver várias pessoas aceitarem Jesus e entregar sua vida para Jesus então o que me move isso aí eu busco que hajam pessoas interessadas pessoas que queiram aprender é só isso que a gente está pedindo portanto eu te peço mais uma vez você que está aí se inscreva no meu canal no Youtube aí você vai abrir o vídeo e ver que tem 500 vídeos pastor por onde eu começo clique em playlist lá em cima assim playlists aí você vai ver uma playlist só sobre o arrebatamento uma playlist só sobre a tribulação uma playlist só sobre hermenêutica que é a arte de interpretar a Bíblia uma playlist só sobre as visões de Daniel uma playlist sobre as notícias de escatologia onde eu falo lá sobre o grande reset e uma série de outras coisas e você também pode fazer uma coisa que eu te peço em nome de Jesus entra no site da Amazon adquira o meu livro escatologia esperança para o nosso tempo Rodrigo Oliveira você pode adquirir em qualquer lugar do mundo os irmãos estão me dizendo que o livro está chegando de um dia para o outro irmãos olha que coisa bacana a Ruth está dizendo conteúdo importantíssimo irmãos nós estamos caminhando são quase 3h15 15h15 aqui no meu relógio nós estamos caminhando para o final dessas perguntas e respostas tem uma pergunta aqui do Betão pastor a língua que vamos falar quando Jesus estiver no céu quando estiver no céu com Jesus é a língua dos anjos sim eu creio isso Betão creio assim que é a língua dos anjos isso me suscita até uma outra pergunta porque o Sofonias por exemplo vai dizer que quando for começar o reinado de Cristo no final da tribulação início do milênio todos vão falar uma mesma língua e sim nós vamos todos falar a mesma língua no céu obrigado Betão Betão sempre participa com questões inteligentes a Eduarda está dizendo quanto aprendizado nessa tarde glória a Deus louvado seja Deus bendito seja o nome do Senhor Natália quando será a batalha de Gog e Magog outra excelente pergunta irmãos inclusive deixa eu falar isso para vocês mais uma vez quem chegou aí ó a Natália está perguntando quando será a batalha de Gog e Magog e a Raquel está perguntando o que é Gog e Magog eu vou falar e vou de antemão dizer eu combinei com o pastor Natan Rufino não sei se vocês o conhecem o pastor Natan Rufino é uma benção ele faz muita live também e ele tem um monte de vídeo no Youtube o canal dele gente tem 59 mil seguidores um negócio assim a última vez que eu vi e aí nós combinamos de fazer uma live sábado ele ficou de me dar resposta final hoje tá mas aí conversamos essa noite e combinamos de fazer uma live com o tema o anticristo no apocalipse certezas e possibilidades porque que a live vai ter esse título nós vamos responder por exemplo o que que o anticristo tem a ver com Gog e Magog no caso mais especificamente que é Gog Gog era o líder daquela região e uma referência a esse líder que é o anticristo desculpe com o qual eu concordo plenamente então nós vamos explicar tanto a teoria tradicional como a teoria que tem surgido nova dele vir ali dos países muçulmanos nós vamos discutir isso na nossa live de sábado a princípio essa live é sábado agora dia 27 de fevereiro às 21 horas com o pastor Natan Rufino se porventura ele tiver com algum compromisso e nós precisamos mudar o horário eu vou publicar um banner aqui explicando de horário mas a princípio é sábado que vem 21 horas igual ontem foi com o pastor Lamartine Pozzella tá então essa batalha de Gog e Magog gente ela é uma expressão espiritual existe uma batalha em Ezequiel 38 e 39 que acontece antes da tribulação ou no início da tribulação e essa situação esse nome aparece de novo no final do milênio porque ela é uma referência à região e a essa entidade espiritual manifestada do Satanás tá Natália e Raquel espero ter respondido a vocês e além disso eu gravei uma live com o tema Gog e Magog essa live com o tema Gog e Magog ela faz parte da minha playlist do milênio eu explico esses dois pontos de vista essas questões todas é uma live de uma hora uma hora e pouca tá tá salva lá na playlist do milênio se vocês puderem assistir lá eu vou ficar muito feliz Net Lima Net Lima tá dizendo amém Mafran tá dizendo Deus abençoe pastor Rodrigo conheci o senhor ontem pela aquela live abençoada com o pastor Lamartine glória a Deus por isso louvado seja Deus o Carlos tá dizendo Jesus voltará em duas fases distintas sim Carlos Jesus volta no arrebatamento da igreja quando ele não toca na terra ele chega nas nuvens e arranca a igreja pra lá e no final da tribulação quando ele pisa no monte das oliveiras então a distinção bíblica é clara inclusive Carlos e demais irmãos eu coloquei gravei um vídeo com esse tema a distinção entre o arrebatamento e a segunda vinda e faz parte da minha playlist do arrebatamento da igreja lá no canal Hora da Escatologia no Youtube a Valda tá perguntando não sei o que é Gog Magog eu falei agora há pouco o que que é e também indiquei uma live com esse tema que eu gravei está na playlist do milênio no canal Hora da Escatologia no Youtube o Pazella tá dizendo estava ontem na live do pastor Lamartine Pozzella que maravilha Netelime amém eu creio Carvalho Cássia espero que esteja dando pra entender Cássia Carvalho Maria Rezende Brito pastor explique por favor sobre a convivência das pessoas no milênio maravilha o milênio é o reino de paz de Cristo na terra é o reino onde haverá verdadeira justiça verdadeira paz a ferocidade dos animais vai ser retirada uma pessoa com 100 anos vai ser considerada adolescente olha que coisa bacana não vai haver mortalidade infantil vai ser Cristo reinando na terra a igreja com corpo glorificado três grupos habitarão um milênio a igreja com corpo glorificado a nação de Israel ocupando a terra que foi prometida Abraão e as nações povoando a terra as pessoas vão fazer peregrinação a Jerusalém pra receber a benção de Jesus comerão da árvore da vida no milênio e vão viver centenas de anos sobre esse assunto Maria Rezende árvore da vida no milênio quem é que vai entrar da tribulação pro milênio vivo tudo isso eu tenho explicado numa playlist que eu criei no meu canal no Youtube onde eu chamo essa playlist de milênio aí eu fiz cada um vídeo explicando cada uma dessas questões que eu acabei de falar aqui explicada detalhadamente lá mostrando tudo na Bíblia Ruth pastor a nova Jerusalém vai parar sobre a Jerusalém terrestre isso aí a nova Jerusalém ela vai ser uma espécie de satélite natural da terra durante o milênio a nova Jerusalém durante o milênio é habitada por Jesus e por nós a igreja com corpo glorificado enquanto as pessoas que estão vivendo no milênio povoando as nações acessam a Jerusalém terrestre crescendo junto com Cristo bela aula tudo de graça glória a Deus o Júlio meu amigo está aqui presente Carol pastor se no céu não entra carne e sangue onde estão Elias Enoque e Moisés muito bem excelente pergunta Deus os arrebatou e Deus sim é poderoso para os preservar em algum plano em alguma situação para aquele momento tanto é que as duas testemunhas vão morrer vão morrer e depois ressuscitar e aí sim serão arrebatados para o céu está escrito em Apocalipse 11 Deus os está preservando em algum lugar em algum plano e assim nós poderíamos conjecturar uma série de coisas aqui crescendo junto com Cristo vale sim já olhei lá beleza ventos a terapia eu queria saber porque a igreja primitiva foram jogadas os leões uai eu não já respondi isso não as perguntas estão voltando já respondi já respondi lá em cima acho que as perguntas estão voltando eu também vi eu também vi sua seguidora através do pastor Lamartine maravilha bem-vinda a farina cristiane farina a duda está dizendo a eduarda está dizendo pessoal no youtube tem várias playlists com essas aplicações isso aí rosana está dizendo que vai assistir os vídeos lá ilusa está dizendo que já se inscreveu mafrana pedrosa maranata ora vem senhor jesus ruti está dizendo tirando o júlio amigo do meu querido júlio o pai do meu querido júlio zélia foi bom demais ontem com o pastor Lamartine já estou inscrito vou adquirir o livro meu tio tião está aqui pastor galdino de cabo frio a eduarda está dizendo livro maravilhoso ilusa que maravilha não a vida é uma ciência está perguntando se só no youtube que tem as lives não boa parte delas estão salvas aqui no instagram também boa parte delas estão aqui tá obrigado os irmãos que estão dizendo que já se inscreveram no youtube a vanessa está dizendo já comprei o do Lamartine vou comprar o seu isso vanessa por favor esse livro aqui deixa eu falar uma coisa pra vocês quem já tem esse livro aqui ou quem comprou ele está tendo meu filho nos braços são 20 anos a minha vida a pesquisa da minha vida né então vanessa compra sim por favor escatologia esperança para o nosso tempo no site da amazon compra sim por favor em nome de jesus obrigado aos irmãos que estão inscritos creio que seremos arrebatados na festa da trombeta de israel a próxima festa a ser cumprida está próxima maranata aleluia ótima explicação como é seu nome todo a zélia está perguntando meu nome todo é rodrigo martins de oliveira rodrigo martins de oliveira me inscrevi ontem no seu canal no facebook gente eu criei o facebook há pouco tempo lá no facebook o meu nome o nome que ficou disponível lá para poder abrir a conta no facebook é teólogo rodrigo oliveira tá obrigado valda me responde aí pastor nos dê dica de como estudar escatologia como estudar escatologia ótimo beleza então irmãos a minha sugestão etiel que é o seu nome etiel a minha sugestão é você estudar escatologia a partir do meu canal no youtube por que prevendo essa situação das pessoas que gostariam que iriam querer estudar escatologia sem frequentar um seminário eu criei esse playlist então eu tenho playlist sobre os sinais com vários vídeos eu tenho playlist sobre o que é escatologia eu tenho playlist sobre como interpretar o apocalipse eu tenho uma playlist só explicando como interpretar Mateus 24 eu tenho uma playlist sobre as visões de daniel então a minha sugestão de estudar escatologia é começar pelo meu canal no youtube pelas minhas playlists tá a minha sugestão é começar pela playlist do arrebatamento espero que tenha ajudado aí o pai usa tá dizendo conheceu e já estou amando e te seguindo já escrevi pastora martini é pai espiritual moro em ananindeua beleza irmãos então eu vou encerrar aqui tá essa live deixa eu explicar para os irmãos entendi agora sempre tive essa dúvida sobre a tribulação maravilha sou membro da Assembleia de Deus pastor Alexandre Dias muito crescimento muita sabedoria muito discernimento Deus abençoe é graciado glória a Deus é os templos vão existir vão continuar existindo mas sobre muita tutela muita perseguição vai ter coisa muito né é exatamente isso feco releitura é exatamente isso a Juliana está perguntando se vai ter igreja se formando na tribulação igreja com a configuração que nós conhecemos hoje não porque na primeira metade dos sete anos vai ter uma falsa paz um controle como está começando hoje mas na segunda metade por exemplo vão ser mortos quem estiver cultuando então vai ser uma coisa de quem estiver na tribulação tem que se esconder vai ouvir pregação dos 144 mil das duas testemunhas né e sim vão haver comunidades Juliana de pessoas que vão se juntar à medida que as pessoas forem se convertendo na tribulação elas vão se juntando sim tá Adriana obrigado por estar aqui Nathalie Lima amém glória a Deus qual o nome do livro a Valda está perguntando o nome do livro aqui ó escatologia esperança para o nosso tempo Rodrigo Oliveira você pode adquirir no site da Amazon por favor irmãos compra meu livro queria pedir a vocês encarecidamente são 20 anos estudando esse livro deu muito trabalho né e eu tenho certeza assim ó os irmãos que estão lendo os irmãos que adquiriram retornaram dizendo que o livro está com linguagem muito fácil muito acessível então eu queria pedir em nome de Jesus Cristo que vocês adquirissem esse livro no site da Amazon tá maravilha ok beleza fala do arrebatamento 2ª Tessalonicense 2 fala do arrebatamento fala pastor no milênio vai existir pecado sim ao contrário de hoje hoje tem muito pecado e pouca santificação no milênio muita santificação quase nada de pecado beleza beleza eu aceitei Jesus Liliane está dizendo o clamor da meia noite é bênção maravilha já estou inscrita vou participar desse clamor com a graça de Deus então tá irmãos então acho que as perguntas acabaram né pelo que eu estou vendo aqui amém não é pecado orar deitados na madrugada a pessoa está perguntando aqui não é pecado amém ventos a terapia eu já respondi a sua pergunta ela apareceu mais duas vezes para mim exatamente do mesmo jeito então não sei se a pergunta está sendo repetida ou se você não pegou a explicação a live vai ficar salva aqui no Instagram e eu também vou jogá-la lá no YouTube aí quem não pegou alguma resposta pode assistir de novo tá no inferno vai ter punições diferentes a pergunta do Leandro vai assim como existem diferentes graus de glória irmãos vai haver diferentes graus de castigo beleza beleza maravilha respondi aí Leandro ok ok é irmãos acho que já respondi aí Leandro se no inferno vai ter diferentes punições é então tá irmãos pelo que eu entendi aqui eu já respondi as perguntas por que que essa live aqui aconteceu de hoje são três e meia vai dar três e meia ontem eu vi que estava subindo comentário demais então não estava dando conta de responder as perguntas e depois chegaram outras áreas perguntas aqui no Instagram no direct aí o que que eu fiz anunciei para os irmãos que ia fazer essa live agora das duas das três e na verdade são três e meia então eu passei meia hora mais do que o prometido então respondi as perguntas tá aí quero convidar vocês amanhã segunda-feira às 21 horas horário de Brasília eu estarei fazendo uma live com a minha amiga pastora Mariângela do Ministério New Life da Flórida dos Estados Unidos então a live vai ser as 21 horas horário de Brasília e 7 horas pm 7 horas da noite para quem está nos Estados Unidos tá o tema da live de amanhã é continuação dos estudos que já vem acontecendo com a pastora Mariângela nós vamos falar amanhã sobre o trono branco e o estado eterno gostaria que todos vocês que estão aqui também pudessem entrar vai ser aqui no meu Instagram às 21 horas segunda-feira às 21 horas o trono branco e o estado eterno na quarta-feira eu vou fazer uma live com a minha amiga Liliane Andrade sobre o poder disponível no louvor com a temática Além do Rio Azul conto com vocês e no sábado a menos que o pastor Natan Rufino mude se ele tiver algum compromisso que ele falou que ia consultar hoje ver direitinho se tiver tudo certo sábado nós vamos estar falando sobre o tema o anticristo do apocalipse o que que é certeza e o que que é possibilidade então temos programadas essas três lives de escatologia essa semana que eu conto com os irmãos e todos os dias à meia-noite eu estou aqui levantando o grande clamor tá irmãos muito obrigado por terem participado que Deus abençoe vocês muito obrigado mesmo glória a Deus maravilha oh irmãos muito obrigado por terem entrado entrado aqui se inscrevam no meu canal no YouTube a hora da escatologia pastor Rodrigo Oliveira entrem lá por favor em nome de Jesus se inscrevam assistam os vídeos e esse aqui é o meu livro o tema da minha vida escatologia esperança para o nosso tempo esse livro tem assim na versão impressa e tem na versão ebook peço a vocês em nome de Jesus que entrem no site da Amazon e adquirem esse livro tenho certeza que vocês vão ser muito abençoados fiquem com Deus um beijo grande coração para vocês beijo grande que Deus vos abençoe que Deus vos guarde faça resplandecer o rosto sobre vocês e vos dê a paz pai querido pai amado eu te peço em nome de Jesus Cristo abençoa a vida de todos os irmãos que estiveram aqui nesta live da tarde de perguntas e respostas buscando aprender crescer em graça e em conhecimento enche a vida dos teus filhos com teu Espírito Santo dá um domingo de tarde abençoado um domingo de noite abençoado renova os dons renova o chamado renova o teu propósito glorifica o teu nome na vida dos teus filhos eu te agradeço Deus pela live de ontem com o pastor Lamartine pela vida dos irmãos que chegaram por toda a oportunidade que temos tido de explicar a tua palavra eu te agradeço te glorifico e te exalto em nome de Jesus amém gente fiquem com Deus beijo grande tchau tchau a live vai ficar salva aqui no Instagram e vai ser postada no Youtube beijo